O que ele fez de forma genial? Antônio Gramsci tem uma teoria chamada o círculo de cultura, que na época tinha as fábricas e os operários, tinha um intervalo, igual a escola. E aí no intervalo ele falou o seguinte, olha, nós vamos fazer um círculo no intervalo com os operários e através do diálogo nós vamos transformar um homem em um novo homem. O que esse cara fez? Ele falou, opa, então vamos lá, se vai transformar um homem em um novo homem para a revolução cultural, eu vou transportar isso para dentro das escolas, perfeito. Então, passa por favor. Quem nunca teve uma aula desse jeito? Em círculo, né? E geralmente são as aulas de quê? De qual matéria? Sociologia, filosofia, né? E por que todo mundo gosta dessas aulas? Porque não tem aula. Começa por aí, né? Nossa, que coisa boa, agora é filosofia, né? Horário aberto. Esse momento que deveria ser de uma produção de conhecimento, se torna uma reprodução de conhecimento. Ou você fala exatamente tudo o que o professor quer ouvir e o que a sala quer ouvir, caso contrário, você é intolerante, você é homofóbico, você é fascista. Se você nunca foi chamar de fascista, irmão, pode esperar que vai chegar a sua hora. Tá? Então é fascista, homofóbico, racista, xenofóbico, intolerante, né? É fascista de novo, né? Taxista, ciclista, maratonista, mundista, né? E ficam te taxando sobre algo. E o que que ele fez? Agora o local da escola já não é mais um local de produção de conhecimento. Vai ser um local de produção, não de estudantes, mas produção de ativistas. Ou seja, as nossas universidades foram criadas por quem? Por nós, cristãos. Estão formando não pessoas que produzem conhecimento, mas ativistas, e muitas das vezes, contrários ao Evangelho. E aí, o ativista, o que nada mais é? É a pessoa que bota a mão na massa pra poder gerar essa engrenagem chamada revolução cultural. Então o primeiro deles, pode passar, são os ativistas LGBTs. Sempre quando a gente fala sobre isso, eu quero que vocês dividam em duas áreas, que é muito importante quando você vai conversar isso com o mundo, tá? Primeiro, o ativista LGBT não tem nada a ver com o homossexual. Enquanto o homossexual busca uma aceitação, o ativista LGBT busca uma imposição. É muito diferente você discordar de uma prática e você odiar essa pessoa. São coisas completamente diferentes. Nós somos cristãos, e a nossa Bíblia, e não aquilo que você acha, mas a Bíblia diz aquilo que... Misericórdia. A Bíblia diz o que te afasta da vontade de Deus. Isso é uma das coisas que te afastam da vontade de Deus. A homossexualidade. Ponto. Agora eu te pergunto, o que muita gente tem feito, e aí eu faço uma crítica inclusive para a igreja, heterossexualidade não é sinônimo de santidade, tá bom? Você aí que fala, ah, ele é homossexual, não vai para o céu. Mas você que é viciado em pornografia, talvez também não vá. Ah, porque o homossexual... Eu vou contar uma coisa aqui, porque eu nunca mais vou encontrar esse cara mesmo, mas a gente pegou um Uber, né? Vindo para... Indo para o aeroporto lá de Belo Horizonte, e o cara veio falando tanta bobagem, mas tanta bobagem, a gente começou a falar que, ah, nós vamos pregar em tal lugar, aí ele sacou, falou assim, ah, vocês são crentes, né? Aí a gente, opa, depois de meia hora ainda bem que vocês se tocou, né? E ele chegou e falou assim, aí ele estava falando um monte de besteira, aí eu falei, não, eu ministro sobre isso, sobre aquilo e tal, aí ele, ah, é, porque a homossexualidade não dá não, vocês não são a favor disso não, né? Eu falei, eu sou a favor disso não, e o cara se transformou de um pervertido sexual para um pregador em um minuto. Não, porque a homossexualidade não dá, esses caras vão para o inferno, não sei o que, eu fiquei assim, mas olha, e o ser? Está falando agora que você pega três numa noite. Tipo assim, toma cuidado para a sua indignação ao pecado não ser seletiva. Da mesma forma como a gente se indigna com a homossexualidade, com as coisas que afastam da vontade de Deus, a gente também tem que se indignar com o pastor adulto. A gente tem que se indignar com o líder que utiliza disso aqui, da música, vou falar do baterista não, porque eu sou baterista. Porque o baterista é muito, tem preconceito com o baterista, né? A culpa inteira da igreja é do baterista. Cadê o baterista da igreja? Cadê ele? Tamo junto, irmão. Tá? Não deixa, são três? Meu Deus. Problema em triplo, tô brincando. Mas, acaba que a gente precisa se indignar também com as pessoas que estão fazendo o mercado da fé. Há que não sei o que, vendendo a caneta que passa com o curso público. Ô, irmãos, se você quer ter carro, quer ter casa, quer ter, o que mais aí, né? Um emprego, você tem que fazer estudar. Se você quer ter salvação, você vem pra igreja. É isso. É Jesus Cristo. Agora, se você quer ter bens materiais, você estuda. Trabalha, rala e vai conseguir. Você acha que Deus morreu pra poder te dar um carro zero quilômetro? Tá de sacanagem, né? Ou seja, a Bíblia fala, deixe três momentos bem claros com relação à homossexualidade. Primeiro, em Gênesis 1, Deus criou o homem e a mulher. No casamento, Deus é muito específico, Ele é um Deus de finalidades. Ele fala, olha, o homem vai se unir à mulher, porque através da união dos dois, você consegue gerar uma vida. Então, Deus não é um Deus de aleatoriedades, Ele é um Deus de finalidades. Ele sabia que, através da junção do material genético masculino e feminino, você consegue gerar uma vida, consegue dar continuidade à vida humana. E lá em Romanos 1, abra sua Bíblia aí rapidamente. Lá em Romanos 1, versículo 24, Ele trata a respeito disso. E é de uma maneira forte, mas tem algo aqui que eu quero chamar a atenção. Romanos 1, versículo 26, Perdão. Quanto tempo eu tenho, pastor? Três horas? Glória a Deus! Estou brincando. Romanos 1, versículo 26, diz o seguinte, Por causa disso, Deus entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais para as outras, contrárias à natureza. Pausa. Natureza, irmãos, na filosofia, não é só aquilo que vem da... no sentido de... Quando você fala natureza, você lembra de quê? Amazônia, árvore. Árvore é ódio. Árvore, é isso mesmo. Mas não é só isso. A natureza que diz aqui é a natureza humana no sentido de aquilo que é a finalidade que Deus criou. Na filosofia, natural significa finalidade. Ok? Para não achar que é a natureza, né? A natureza tem homicídio, irmãos. A natureza tem canibalismo. Então, esquece árvore agora, né? Continuando. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Irmãos, existem coisas que te afastam da vontade de Deus e isso é uma delas. Só que existem pessoas que estão trabalhando para que seja deturpado o Evangelho. ou seja, tem alguma placa ali fora falando proibido a entrada de homossexual? Proibido a entrada... Não tem. Pelo contrário, aqui é um local de pessoas imperfeitas. Amém? E muitas das vezes quando nós vamos conversar com o mundo, a gente não consegue ter uma condição de ganhar ela porque a gente não estudou, a gente não entende o que está acontecendo. Um ativista LGBT não está preocupado com o homossexual. Ele está preocupado em colocar isso na sua goela. se você não discordar, ele vai te calar e te taxar de qualquer outra coisa. Como nós vamos ganhar essa pessoa? Levando a verdade. Mas o próprio Jesus trouxe primeiro a graça e depois a verdade. Aborde essa pessoa com graça, mas nunca deixe de passar a verdade para ela. Sabe por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você se isenta de tomar um posicionamento correto a respeito da homossexualidade para quem está passando isso, você está impedindo com que ela seja liberta. E aí, numa ânsia de querer ser aceita por ela, não, Nicolás, mas será que ela não vai me taxar de intolerante? Será que eu não vou ser o chato? Você deixa com que essa pessoa alcance a verdade. Nós não vamos conseguir levar a libertação para essa pessoa trazendo uma mentira, trazendo uma falácia, que é uma falsa verdade. Você só vai conseguir libertar essa pessoa se for através da verdade. Mas aqui, esquece a questão dos homossexuais e vamos colocar a questão dos ativistas LGBT. Eu vou dar só alguns exemplos do que eles querem fazer e você mesmo coloca aí na sua mente se isso é aceitação ou uma imposição. Pode passar, por favor. Os vídeos a gente não vai conseguir passar, que eram muito bons, mas tem aqui algumas outras coisas. Em 2006, em 2006, já tinha um projeto de lei na Câmara Federal dizendo o seguinte, impedir ou restringir a expressão e a manifestação de efetividade em locais públicos ou privados aberta ao público, em virtude das características previstas no artigo 1 dessa lei. Pena reclusão de 2 a 5 anos de cadeia. Vou traduzir para vocês. O local aqui do culto é protegido pela Constituição Federal, ou seja, qualquer um que entrar aqui e tentar atrapalhar o culto, você pode tirá-lo, que você vai ter o seu direito constitucional de culto. Só que o pátio, aqui na igreja, por exemplo, tem um pátio. O pátio da igreja não é protegido. Suponhamos que essa lei está aprovada e tem ali um homem e uma mulher se beijando. O pastor José Vivaldo, com toda a sua paciência, vai falar, meu amigão, não pode não, sai fora porque aqui não é lugar de beijar não. Suponhamos que essa lei está aprovada e fossem duas mulheres lá fora. Ele toma a mesma medida. Fala, minha amiga, minha amiga, não pode beijar aqui não. Sai fora. Foi a mesma medida. E ele sentia assim, peraí, você está impedindo a restrição da minha expressão de afetividade? Dois a cinco anos de cadeia no pastor José Vivaldo. Se o pastor Luiz Carlos estivesse aqui, seria ele. Agora como você está aqui, vai ser você mesmo. Dois a cinco anos de cadeia para o pastor José Vivaldo. Suponhamos que chega ali, uma pessoa, um homem, um varão, fala assim, pastor José Vivaldo, eu quero me casar. Ele, glória a Deus, qual que é o nome da varoa? Aí ele, não é varão. Falando, não vai dar, porque minha Bíblia não deixa, mas, ele, peraí, você está impedindo a manifestação de afetividade minha? Dois a cinco anos de cadeia no pastor José Vivaldo. Já se foram dez anos. Né? Ou seja, isso não diz respeito à aceitação, diz respeito à mãe imposição. Mas graças a Deus, isso é um ponto importante, esse projeto, ele foi derrubado, amém irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Mas foi por mágica? Foi por pó de pirim-pipim? Né? Eu me senti meio velho agora. Eu acho que ninguém sabe mais o que é pó de pirim-pipim, né? Essa geração tiktok. Mas, foi pessoas que fizeram política, capacidade, ação de você influenciar ou determinar ações das pessoas. Se não fossem homens, homens levantados para poder derrubar isso aqui, isso não teria sido derrubado. E o jovem, existe um livro, A Política da Prudência, que fala que nós somos como os anões que estamos em cima de ombros de gigantes. Você só consegue ter uma visão além porque você está em cima de um gigante. nós precisamos valorizar aqueles que capinaram o lote que hoje nós estamos andando. Então, mesmo que eles não saibam, eu quero honrar a vida deles aqui. Mesmo que você tenha discordância, mesmo que você não goste de 100%, mas dê honra a quem merece honra. Esse projeto só foi derrubado por conta de algumas pessoas. Asociedas Manafaia, deputado na época federal, Jair Messias Bolsonaro, Magno Malta e alguns outros que eu não me recordo, mas os três. E o padre Paulo Ricardo, que inclusive é um padre, nós temos nossas divergências teológicas, mas que estavam lá tomando pancada enquanto você estava onde? Ou seja, enquanto eles estavam lutando, os gigantes, para que você hoje pudesse falar sobre a sua fé, talvez você não estava nem ligando sobre isso. E por que eu falo isso? Porque a gente chegou num momento que isso aqui está muito pior. Então, por exemplo, pode passar por favor. A gente chega aqui na Copa América, um grupo LGBT, é tanta letra, vocês entenderam. Eles fizeram com que um jogador usasse a camisa 24 porque senão seria considerado homofobia. Para quem entende, só um pouquinho de futebol, sabe que não tem o número 24 porque são 23 jogadores. Só por isso, não é porque, ah, não quero. Só que o que acontece? No jogo do bicho, o 24 é o viado. Mas se você chamou o homossexual de viado, é homofobia. Mas eles querem que use a camisa 24. Não faz sentido, mas tudo bem, né? Aí está lá, grupo arco-íris cidadania LGBT fez um novo processo para o volante Douglas Luiz usar a camisa 24 ao invés de 25. Eu quero deixar isso aqui bem claro porque eu sei que não só o inferno mas como eles ficam nervosos diante disso. Arco-íris não é símbolo LGBT. Arco-íris é símbolo cristão. Amém? Glória a Deus! E colocarei um arco nos céus representando a minha aliança com os homens. E eles querem detupar isso para eles. Olha como é que não é entre armas, é sutil, é na cultura. E aí, pode passar por favor. A gente chega numa outra arma, né? Que é a ideologia de gênero. Vou correr aqui. A ideologia de gênero que basicamente é o seguinte, olha, você não nasce nem homem nem mulher, é tipo uma boéba e você decide o que você quer ser, tá bom? Só que eles não te contaram o primeiro caso. O primeiro caso são do caso dos irmãos Heimer, tá? Esse menino chama David Heimer. Na direita ele tá vestido como uma menina de sainha e na esquerda ele já tá adolescente, já como um homem. O que que aconteceu com esse menino que eles não te contaram? Quando ele nasceu foi queimado o órgão sexual masculino dele numa cirurgia mal feita, houve um erro, um acidente e ele perdeu o órgão sexual masculino dele. A família ficou desesperada, falou, meu Deus, o que que a gente vai fazer? Na época tinha um doutor chamado doutor Joe Money, que era sexólogo, adepto à ideologia de gênero e disse o seguinte, olha, eu tenho a solução. Já que ele não tem órgão sexual masculino, basta você criá-lo como uma menina que ele vai virar uma menina. Fonte para o órgão, né? O que que aconteceu? Esse menino na infância passou a se vestir de criança e tudo mais, na adolescência os pais contaram pra ele o que que tinha acontecido, porque ele tava com diversas crises de identidade e ele passou a se vestir como homem. Pra resumir a história, ele conseguiu formar uma família, mas quando ele formou essa família, passou os alguns danos, ele tirou a vida dele, assim como os seus dois pais. Por que que eles não te contam isso? Que eles escondem o real perigo da ideologia de dinheiro. Nós temos, por exemplo, um caso, pode passar. Deixa aí, só pra ler o que que ele falou. Ótimo. Antes dele morrer, em 2010, ele deu uma entrevista pra BBC dizendo o seguinte, era me dito que eu era uma garota, mas eu não gostava de me vestir como uma garota, de me comportar e nem de agir como uma garota, confessa a David. Eu não sou um professor de nada, mas você não acorda uma manhã decidindo se é menino ou menina, você apenas sabe. Isso é ele mesmo dizendo, uma pessoa que experimentou uma imposição de sexualidade. Mas a ideologia de dinheiro esconde um perigo muito grande. Pode passar. Você tem ali, por exemplo, a mulher dragão, né? Não é tipo assim, ah, a mulher é feia, ela é um dragão, não. Não. A pessoa realmente se sente como um dragão. Passa, por favor, só pra ver o antes e depois. Inclusive era um homem, né? Ex-banqueiro, gasto 295 mil pra se transformar em mulher dragão. Nicolas, qual que é o real perigo da ideologia de dinheiro? Passa, por favor. Homem transgênero abandona a família para começar a vida nova como criança de seis anos de idade. Eu vou traduzir. É um homem com poucos anos, mas ele se sente uma menina de seis anos de idade. Ele deixou, misericórdia, é isso mesmo. Ele deixou pra trás uma mulher e sete filhos. Passa, por favor. Ah lá, de chupetinho e tudo, né? Agora, vivendo como uma menina de seis anos de idade, ou se disse sentir totalmente confortável com sua família adotiva. Eu não sei nem quem que é mais doido. Se é um cara que se sente uma menina de seis anos de idade, ou sua família que adota um trem desse, né? Nos divertimos muito. Nós colorimos e fazemos coisas de criança. Qual que é o perigo disso, Nicolas? Parece engraçado, mas qual que é o perigo disso? Tem alguém aqui que tá cursando direito? Tá fazendo faculdade de direito? Pode ser você. Não precisa ficar com medo não, tá? É uma pergunta na área de direito. Se um dragão matar uma pessoa, qual que é o artigo que penaliza esse dragão? Você não sabe? Faltou aula de transpenal aí, né? Esse ZAD tá matando os jovens, né? Mas não tem. Se esse cara que se sente uma menina de seis anos de idade fizer sexo com um menino de seis anos de idade é pedofilia? Em nome de Jesus estamos cuidando com a resposta. Ele se sente uma menina de seis anos de idade. E aí? É pedofilia? É. Então em alto e bom som. É pedofilia, irmãos? É. Amém. Glória a Deus. Qual que é o perigo da ideologia de dinheiro? Ela destrói identidades. Quando você pode ser tudo na verdade você não é nada. E você imagina o seguinte se você utiliza dessa mesma premissa de que a realidade não o que você está vendo mas aquilo que o interlocutor te impõe a gente pode passar isso pra vários campos. Por exemplo imagina um dia você acorda e fala assim ai, eu me sinto com quatro quilos a menos. né? Ouvi uns aleluia e glória a Deus. Olha a mágica. Calma aí, segura, né? Imagina você chegar no banco e diz Oi banco, tudo bem? Bom dia, é o seguinte é porque eu me sinto milionário e você poderia dar os um milhão que eu sinto que eu tenho? Irmão, se isso der certo meu telefone é você me liga e eu vou nesse banco, tá? Ou seja, a realidade ei a realidade ela não é de acordo com a sua vontade mas é aquilo que é. Por exemplo por que vocês falam comigo que isso aqui não é uma bola? Olha que incrível porque não é a realidade é aquilo que está em si mesmo ou seja você olha pra algo ele tem ele tem o corpo de um celular tem a câmera tem o tamanho e você tem que ficar chamando isso de TV? você olha pra esse rapaz você vê que ele não tem a idade de uma criança ele não tem o peso de uma criança ele não tem útero como uma menina como uma mulher e ele não é uma criança mas ele se sente criança se você não chamar ele de criança você é um transfóbico isso não desrespeita a aceitação isso é uma atividade é aí que está o período da ideologia de hino é uma atividade pra você negar a realidade se você nega uma realidade tão palpável igual essa de que você não chamar esse cara de criança e você nega pra poder ser aceito qual outras realidades você também não vai negar? quem disse que a Bíblia está certa? quem disse que o seu pastor está certa? quem disse que isso aqui não foi bom um telefone sem fio que um foi falando pro outro e aí mudou isso aqui quem disse que o Espírito Santo é isso mesmo que você está escutando quem disse que a sua fé está certa? porque só o seu Deus está certo? se você nega uma realidade tão na cara como essa quais outras realidades você não vai negar? toma cuidado que eles nunca começam com algo na cara eles começam aos poucos primeiro deturpando a sua sexualidade depois deturpam a autoridade com relação aos seus pais deturpam a sua identidade como pessoa e faz você não ter mais uma identidade deixa eu te falar pra você não é movimento LGBT que define a sua identidade quem define a sua identidade é Cristo e ele diz pra você olha nós somos filhos nós somos coerdeiros com Cristo você é santo e o pior de tudo quando eles não conseguem destruir a sua identidade a identidade dos seus pais eles começam a destruir a identidade de Jesus Cristo eu queria muito passar um vídeo aqui são duas crianças conversando atrás de um carro sobre Jesus Cristo e a criança fala assim eu descobri que Jesus é bi e não binário ele é bissexual e não binário e aí a mãe fala peraí você aprendeu isso aonde? aí ele na escola ele não mentira você não aprendeu isso na escola não mas me explica aí ela fala assim eu aprendi na escola porque Jesus é não binário porque ele ele não é homem nem mulher porque ele ama todo mundo e ele é bissexual porque ele é um homem que usa saia quando o mundo não consegue destruir as outras identidades eles começam a destruir a identidade de Jesus Cristo mas se a gente não nos posiciona dentro de uma sala de aula não vai ficar vazio um professor vai colocar na cabeça do seu filho quem é Jesus Cristo vai falar que ele é travesti que ele é bissexual mas nós estamos aqui para afirmar que Jesus não é gay ou bissexual ou travesti Jesus ele é o príncipe da paz ele é o rei dos ex ele é o senhor dos senhores ele é aquele que nos é de mil ele é o leão da tribo de Judá esse é Jesus Cristo essa é a verdadeira identidade dele glória a Deus alexandre Obrigado.